E aí galera do canal, estamos aí com mais um vídeo para vocês. Então pessoal, estamos chegando aqui na cidade de Volta Grande, tá? Vou só olhar aqui. Volta Grande, Minas Gerais. Tem um sol contra aqui. Vamos dar um rolê na cidade aí. Como que é a cidadezinha? A cidade de Volta Grande, Minas Gerais. O canal rodando por aí, tá? Fica o novo no canal aí. Curta esse tipo de conteúdo aí, se inscreva aí. Puxa o seu like. Um município que tem em torno de aproximadamente 7 mil habitantes. E aí E aí E aí E aí Para quem indicou no centro ali, vamos aí. E aí E aí E aí E aí Tem um pouco de barulho aí aí, pessoal. É que eu enchei demais, ó. Entendeu? Para quem indicando que aqui é o centro. Saio o centro aqui. E aí 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 Vamos se volte Mais uma peça Mais uma peça E aí pessoal, então é isso aí pessoal É a cidade de Volta Grande Volta Grande Minas Gerais, beleza? Já estamos saindo de volta na BR, onde nós entramos Então, pra você que gostou aí, deixe seu like Se inscreva no canal aí pra continuar acompanhando esses vídeos aí E até o próximo vídeo aí É nóis, valeu!